Fala aí galera, tranquilo? Velho, vocês devem estar ligados no que é o Google Street View, né? Não é possível? Pra quem não sabe, eles tiram essas fotos com um carro do Google que passa com uma câmera meio que 360 que tira foto de tudo ao redor. E meio que assim, esse carro passa reto, acontece o que acontecer. Então ele tira foto, não tem hora marcada pra ele passar, não tem nada. Ele só tira foto do que estiver acontecendo. E velho, por causa disso, já rendeu excelentes flagras, excelentes fotos que não fazem nem sentido. São essas fotos que a gente vai ver hoje. A gente vai ver os flagras do Google Street View. Mas antes da gente começar a ver, clica no like aqui embaixo pra fortalecer o canal. O seu like é importante. Então clica aí. Vamos ver se a gente pega mil likes no primeiro dia desse vídeo no ar. Primeiro dia, 24 horas, mil likes. E último recado, se você é aqui da minha cidade, se você é aqui de Ubar, tá querendo comprar roupa foda, moleque. Inside. Inside é a loja, moleque. Como vocês já sabem, essas camisas que eu uso em vídeo são todas lá da Inside. Então se tu tá gostando e quer uma camisa tipo essa, corre lá na Inside. O link do Instagram deles vai estar aqui na descrição. Então se tu quiser, é só dar uma olhada lá. Então dados recados, bora começar a ver os flagras mais engraçados do Google Street View. Quando a primeira foto é um negócio que eu fico imaginando o que deve ter pensado o cara que tava dirigindo o carro do Google quando viu isso. Porque tipo assim, independente do que aconteça, independente do que ele fotografar, ele tem que simplesmente dirigir e continuar seguindo tirando as fotos, tá ligado? Então pode estar caindo um meteoro que ele vai simplesmente continuar seguindo com o carro dele. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dele quando eles tiraram essa foto. Imagina. Se tu não percebeu, tem um carro caindo na ribanceira abaixo, moleque. Tem um carro caindo ali. E como vocês podem ver na foto aqui, é tipo um lugar mó deserto. Então provavelmente ele era a única pessoa que viu isso acontecer. Aí o que ele fez? Pediu ajuda? Não, ele só seguiu. Imagina que louco a cabeça desse cara. A próxima foto, mano, já é aqui do Brasil. E quando é coisa do Brasil, você já espera... Você tem que ir lá bem merda, não é mesmo? Sério, é a foto mais inexplicável da história. Se liga nisso. É uma esquina e tem dois caras, tipo, desmaiados. O que aconteceu aqui? Imagina que tu tá andando na rua E aí tu olha pro chão e tem um cara, tipo... Aí tu vira a esquina e tem outro cara. O que aconteceu nesse bairro, na moral? Ou é dois pingus que estavam tentando voltar pra casa e caiu pro chão e ali ficou. Ou é um cara que passou ali dando tiro em geral. E eu não sei porque eu tô rindo de uma possibilidade de alguém ter matado alguém. Eu não sou normal, não. A câmera do Google tava lá passando, tirando as fotos do bairro lá nos Estados Unidos. E do nada saiu isso aqui. O cara parou o carro só pra baixar as calças e mostrar a bunda pra câmera do Google. O que que acontece com o ser humano, velho? Você vê que ele, tipo assim, ele viu que a câmera do Google tava vindo e ele parou o carro de qualquer jeito, tá ligado? Se liga. Ele parou de qualquer jeito, parou rápido, na pressa, só pra não perder a chance de mostrar a bunda pro Google. Beleza, irmão, é isso aí. A próxima foto, mano, é uma das melhores. Na moral, não tem cabimento. Eu fiquei rindo muito tempo quando eu vi isso a primeira vez. Imagina que constrangedor. Você tá no meio da rua, andando de boa, bate aquela vontade no banheiro. O que que acontece? Não tem nenhum banheiro perto. Aí você vai e pensa. É, não tem o que fazer. Eu acho que eu vou ter que me aliviar aqui na rua mesmo. O moleque resolveu soltar um barro no canto da rua quando, de repente, o carro do Google tirando foto passou e saiu isso aqui. A cara dele olhando pra tipo, meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Isso não é foto não, pelo amor de Deus. Que mundo é isso que a gente não pode nem cagar mais na rua em paz? É um absurdo isso. Mano, agora a próxima foto é uma coisa que eu fiquei, tipo... What the fuck? De novo é aqui no Brasil e de novo é uma coisa que você fica... O que que tá acontecendo com o Brasil, velho? É tipo, o cara tava meio que saindo do bueiro, tá ligado? Olha isso. Se alguém mora nesse lugar e sabe o que que tá pegando, me explica aqui nos comentários que eu não sei. Tem simplesmente um cara saindo de um bueiro. Como assim? A cara do maluco de... Pô, vai ficar tirando foto da minha casa mesmo, irmão? Ó, sacanagem, isso aí. Propriedade privada, o mais respeito, por favor. O Brasil é uma coisa muito louca, né? Tem hora que tem duas pessoas caídas na rua sem explicação nenhuma. Outra hora tem um cara saindo do bueiro. Só coisa normal por aqui. Essa última foto que eu mostrei aqui do Brasil é meio estranha. Mas ainda é melhor do que a próxima que eu vou mostrar pra vocês. A próxima é nos Estados Unidos. Só que não é muito boa, não. Na foto aqui do Brasil, tinha um cara saindo de dentro do bueiro. É bem estranho? É bem estranho. Só que, se liga nisso. Tem um fucking tigre andando pela rua, assim, de boa, velho. Imagina que tu sai de casa pra ir ali na esquina comprar um dogão. Aí tu encontra com o tigre no meio do caminho. Moleque, eu fiz isso de moto na hora. Eu fico pensando no susto que esse pessoal passou. Porque, reparar na foto, tem um monte de carro estacionado. Provavelmente é um estacionamento. Até porque se tem carro estacionado, é um estacionamento. Aí tu deixa seu carro parar no lugar, tu sai pra resolver o problema. Quando volta pra pegar seu carro, tem um tigre perto dele. É o meu, meu, amigão. Eu deixo o carro pular mesmo. Eu vou a pé hoje. Não tem problema. Esqueça o carro. A próxima foto também é bem bizarra, velho. Você fica tipo, o que tá acontecendo? Só que essa é meio difícil de você achar o que tem de errado. Se liga nisso. Vou dar um tempo pra você tentar achar. Se por acaso você ainda não entendeu o que tem de errado nessa foto, repara nesse cara. Tem um gato em cima da cabeça do cara. Que? Não é possível. Esse cara deve ter, tipo, pegado um gato da rua, colocado na cabeça dele só pro carro do Google Passar e tirar foto assim, porque não tem outra explicação. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi ninguém andar no arroz com um gato na cabeça. Se você já viu, se você faz isso, se trata, velho. Vai se tratar. Agora sim, é uma foto do Brasil. E agora sim, estamos falando de armas do Brasil. Tava demorando pra aparecer, não é mesmo? Aí tu sai na rua andando de boa e tu encontra com isso. Um cara andando tranquilão com uma pistola na mão. Beleza, pô, beleza. É igual eu falei, velho. Se eu saio na rua e vejo isso, eu caio no chão e me fingo de morto. Se esse cara tá tentando matar alguém, não é eu, porque ele vai olhar. Não, esse aí já tá morto. Então, né? Então, não, não. Não, tá de boa. A próxima foto, mano, é do Brasil. Só que dessa vez é uma coisa boa. Eu achei bonita a ação dos caras e eu trouxe aqui pra vocês verem. Se liga nisso. Como vocês podem ver, são homens segurando um muro. O muro tava caindo, os caras estavam segurando. Tá zoando, é só uma galera levando em quadro da polícia, é mesmo? E vamos continuar com fotos tiradas aqui no Brasil. Porque o Brasil, assim, é um lugar que você fica... O que que tá pegando aqui? Imagina o que o gringo, quando vê essa foto, pensa que o Brasil é. Os gringos devem olhar pra gente e falar, tipo, é tudo doido lá, não é possível. Se liga nessa foto. Quando você sai com seu amigo pra ir lanchar, só que ele dá um AVC no meio do caminho. É foda quando isso acontece, tá ligado? Eu mesmo não gosto quando isso rola. É bizarro porque tem, tipo, um fucking cara caído no chão, mó morto. E dois caras em pé, de boa, olhando assim, ó, morreu. Então, beleza. E um lanche, vamos lá lanchar. Ah, mas como que você sabe que isso aí é o Brasil? Agora eu vou ensinar pra vocês a velha técnica de descobrir se estamos no Brasil ou não. Reparem na rua. Se tiver mais de 15 buracos na rua, é Brasil sim. Galera, essas foram as fotos bizarras e engraçadas do Google Street View. Eu acho que ficou muito foda esse vídeo. Se você também gostou, mano, vamos tentar pegar mil likes em 24 horas. Então já clica no like aí pro seu like ajudar. Mas se tu ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. E se já tá inscrito, manda o canal pra um amigo seu, pra ele também poder conhecer esse lixo que é os meus vídeos. Faz raiva dele, vai, vai mandando o link meu até a pessoa assistir. Mas galera, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí embaixo, clica no like, se inscreve. Falou, valeu, fui. Parou? Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bibi-bibi 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 Tá, tá, tá!